Queria registrar a presença e agradecer o novo deputado Tito Torres, o novo deputado Dalmo Ribeiro, o deputado Ana Paula, o deputado Ulisses Gomes, deputado Charles Santos, apareceu ali, obrigado deputado Charles Santos, como sempre presente, como sempre na sua simpatia, que era sua solidariedade, muito obrigado, sem mais, continuemos, leitura da ata, a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada e solicita a sua subscrição, evidentemente se nenhum dos novos deputados se manifestar no sentido de querer discuti-la ou fazer a votação nominal. Não havendo, fica aprovada a ata. Finalidade dessa reunião, essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a discutir e votar pareceres de redação final, que são os seguintes. Projeto de Lei Complementar 83 de 2022, do Tribunal de Contas de Minas Gerais, e o Projeto de Lei 3.732 de 2022, em qual autoria? Dos novos deputados, deputado Bartô e deputado Cletinho Zevedo. Há algum deputado que solicita a relatoria? Não havendo que se manifeste, essa presidência se designa, meu parecer, contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado em plenário. Esse é o meu parecer que coloco em discussão. É o mesmo parecer para os dois projetos. Não havendo quem queira nos discutir, farei a votação em globo. Consulto se algum deputado solicita o destaque para a votação em separado de algum dos dois. não havendo quem o solicita, que o solicite, colocarei em votação o parecer em globo, por votação simbólica. Senhores deputados que concordam com o parecer, permaneçam em seus lugares. Mas, aprovado, cumprido a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença de todos e determina a lavratura da ata e encerro, antes de encerrar os trabalhos. Assim, havia uma convocação dupla, fica desconvocada a reunião das 14 horas e encerro os trabalhos. Está encerrada a presente reunião.